No campo celebrou, como é que está essa rotina de torcedor do São Paulo agora? E a sensação de poder voltar ao Morumbi e receber esse carinho enorme do torcedor? Ah, é algo especial, né? E hoje foi realmente um dia emocionante, pois quando eu estava vindo para cá, eu lembrava quando há 30 anos atrás era uma criança e via os jogos do São Paulo, e via o São Paulo ser campeão, e hoje tendo a chance de poder estar do lado desses caras que começaram a fazer a história do São Paulo, e depois coloquei também a minha pedrinha nesse moral tão vitorioso, e aí a torcida para brilhantar tudo, sempre comparecendo, sempre fazendo uma festa como o São Paulo merece, porque São Paulo é uma marca, conhecida no mundo inteiro, campeão de tudo, então, assim, sem palavras, estou realmente com a alma lavada, o coração cheio, cheio de alegria, cheio de emoção por esses dias que eu vivi aqui. Eu não sei se essa vitória de hoje tem um sabor especial acontecido contra o rival da Juventus e da Interdimenda, das equipes que você viveu. Não, assim, na verdade é engraçado, porque é uma festa, né? É uma festa, o jogo já aconteceu há 30 anos atrás, e o resultado já foi alcançado, vamos dizer assim, e hoje não vi como um jogo de transposta, vi como uma festa, e tinha amigos do outro lado, tinha o Sidor, que é o companheiro famoso que eu tive, assim, então, a parte da rivalidade se for de lado, ficou mais o sentimento de estar participando com esses grandes jogadores dessa festa. Hernandes, por favor, a respeito desse evento, o que representa, o que passa na cabeça do jogador, você que fez história como São Paulo campeão, participar de um evento como esse? Ah, cara, assim, só tenho a agradecer ao futebol, ao São Paulo, aos organizadores do seu evento, aos jogadores que vieram, porque como dizia pouco, vindo para cá, para o Morumbi, eu lembrava, eu fui 8 anos assistindo ali o 92, 93, o Bicavionato, assisti, lembro, né? E depois poder estar aqui com os caras que construíram a história, realmente foi muito emocionante, foi um dia especial na minha carreira, na minha trajetória, na minha história, e é tanto é que estou levando aqui a camisa autografada com os jogadores, para ficar realmente marcado nesse momento. Agora, sobre seleção brasileira, você fica triste com o futebol atual? Não, é a fase de transição, na fase de transição a gente tem que entender os processos, tem que entender que desse jeito não pode estar, no sentido que a seleção é muito grande para ter o treinador dividido, né? Para mim o treinador tem que ser o Fernando Diniz mesmo, para mim ele atualmente é o melhor que nós temos como treinador, mas não dessa maneira, não desse jeito. Então, enfim, agora ele foi campeão, espero aí que a CBA consiga convencer ele de ficar sob a seleção, pois a seleção é muito grande para ficar dessa forma. É por causa do tema, né? Por isso que eu só estou continuando e depois vocês, por favor. Ancelotti, treinador estrangeiro, você já falou que para você é o Fernando Diniz, mas você defende um treinador que não seja brasileiro na seleção brasileira? Não, eu não vejo problema, assim, mas se fosse para ter um treinador estrangeiro, eu preferiria o Abel, que já está aqui no futebol brasileiro, que ele já conhece o futebol brasileiro, já conhece a imprensa, já conhece a torcida, já conhece o brasileiro, já viveu de perto o Brasil. Então, eu acho que se fosse para começar, pô, traz logo o Ancelotti, porque vai chegar lá faltando dois, um ano, e aí depois até ele entender o que é o Brasil, até, enfim, assim ambientar, aí joga a Copa do Mundo, mas uma Copa desperdiçada. Então isso mostra que a CBF é atrapalhada? Nesse momento, sim, né? Nesse momento, sim. O São Paulo tem que manter a base dele, tentar manter o Lucas, pois o Lucas é uma peça fundamental, vou mandar uma mensagem para ele. Aí vocês aprendem, quando tiver um tema, vale, e todo mundo fala, entendeu? Depois o outro vale, pede o seu. Sei que ele não, sei que ele não, tem muitas coisas para considerar, né? Mas, enfim, para que ele fique, para que o time continue forte, fortalecido, e aí chegar mais alguns reforços pontuais para que o time seja ainda mais competitivo, porque realmente ano que vem vai exigir muito do elenco. Ele é, né, Zé Leo? Hoje o São Paulo vai de 4x1, muitos não esperavam, né? Muitos times, a gente, o Dodô fez 3 gols, demonstrando um ótimo físico, e a gente vai esses outros pratos. Você esperava que fosse o seu estado, teoricamente, tranquilo, quando ele ia ganhar por 4 gols no Minas? Olha, esse tipo de jogo, o que prevalece, mas é a forma física do Thiago. Mas é a forma física dos jogadores, né? A gente estava, no segundo tempo, ali com os jogadores mais frescos, mais em forma, e aí veio a diferença, entendeu? Então, assim, é... O que prevalece a diferença com o físico. Hernanes, desculpa da redundância, mas como o Ceberto, eu também entendo que é um pouco atrapalhado, ou muito atrapalhado, tem uma solução para isso, na sua visão, como ex-jogador, jogou no futebol italiano, europeu, tem experiência? Não, tem que organizar, organizar a casa, né? Assim, teve muita... Além de ser um período de transição, que saiu um treinador que estava há 6 anos comandando a seleção, aí sai todo o corpo corporativo que tinha ele. Então, precisa montar de novo esse grupo para gerenciar, administrar, digerir o futebol, e aí, assim, dá tempo para achar a pessoa certa para colocar a história no eixo, mas é só se organizar. UAU 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 UAU